O vento acabou com sua praia, dona Vitorada. Nossa, parecia tempestade de areia. Quando eu tive que vir embora correndo, ó. Vai cair o maior toroço, B. Vai lá. Obrigada. Ah, senão, amor. Já disse que foi a última vez. Não vai mais nessa, não, quer saber? Tô cansada dessas suas bebedeiras, dessa sua falta de responsabilidade. Quer se matar? Se mata sozinho. Eloísio, por favor. Você é mulher da minha vida. Eu te amo tanto. E eu não te amo? Amor não é tudo não, Evaldo. Agora deixa eu ir que eu tô atrasada. Ela tá certa, Evaldo. Poxa, o cara talentoso, que nem você ficar se destruindo. Eloísio tá exagerando. Verdade, de vez em quando eu gosto de tomar um traguinho. Mas olha, eu já não bebi, nem bode. Eu vou emiter a cara no trabalho pra provar pra ela que eu tô bem. Dizem que ele faz umas joias lindas. Sou louca pra ver, mas ele não mostra pra gente. Não sei de joia nenhuma, só vê joelho de cara cheia. Tchau. Liga pro gerente do hotel da barra, diz que eu tô a caminho. Se o engenheiro chegar pra ele me esperar um pouquinho. Ah, Daniel, o seu carro não ficou pronto ainda. Eu liguei na oficina, eles disseram que só amanhã. Mas eu vou pedir um carro nosso. Garagem? Por favor, eu preciso de um carro pra levar o senhor Daniel Bastos pra... Mas nenhum. Tá bom. Todos os carros estão em boa. Deixa, deixa. Pega um táxi ali na frente. Licença. Olavo, acabei de passar no departamento pessoal, tá? Fecha a porta, Fred, rápido. Fecha a porta aí. O que que foi? Entrou água. Entrou muita água aqui. Sabe o dinheiro que eu tirei da conta do grupo e passei pra minha? Eu vou ter como repor. E as ações? Queda livre. Se eu vender agora, eu vou perder uma fortuna. Calma, 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 calma que nós vamos pensar numa solução. Quanto tempo você tem pra repor esse dinheiro? Não tenho tempo nenhum, Fred. O fornecedor já tá cobrando a dívida. O cara que eu achava que mandava lá não manda mais em nada. O responsável disse que não renegociei a prazo de última hora. Enfim. Então se você não conseguir levantar esse capital... Vão descobrir que 200 mil reais do grupo foram parar na minha conta. Logo agora que eu consegui tudo que eu queria. Ainda bem que eu consegui chegar. Vai cair um pé d'água. Nossa, o que eu andei hoje? Fui tudo quanto é loja, salão aqui perto. Andei pra mais de 20 ruas. Peraí, tá aqui. A gente pensa que emprego no Rio é fácil? É nada. O dinheiro acaba, né? Já não trouxe muito se eu continuar assim. Será que vocês não tão precisando de arrumadeira aqui? Tão precisando de nada, não. Vai cair uma chuva. Você não faz ideia do Vendaval que tá na rua. Ah, bom que hoje eu resolvi ficar por aqui mesmo. São novas? Desenho é, desenho é há dias, tô fazendo agora. Hum, lindas. Como é que você tem ideia pro desenho de uma joia? Ah, depende. Essa aí eu comecei a pensar depois daquele passeio que a gente fez no Jardim Botânico, lembra? Lá o que não falta é inspiração, com tanta árvore, pássaro. Você que é talentoso mesmo. Eu vou ao Jardim Botânico, adoro, mas a única ideia que eu tenho depois é sair dali e almoçar. Lembrei. Adivinha o que sobrou e seu caso você deixou eu trazer? Hum. Bolo de jantim. Hum, com cafezinho, tudo que eu tô precisando. Eu vou passar o café, tô querendo esticar as pernas mesmo. Sabe o que eu mais gosto nesse mundo de te ver assim? Assim como? Trabalhando, criando essas coisas. Longe da bebida. É, tô me esforçando, né, Luísa? Você é muito bom. Bom mesmo, vai longe. E eu não tô falando da boca pra fora, não. Vai longe mesmo. Principalmente se aquela trambiqueirazinha não te atrapalhar. Ué, você perto de mim, ninguém vai me atrapalhar. Hum.